Boas, pessoal. Estou aqui com uma irritação mesmo lixada. Com alguns amigos meus, um ou dois colegas de trabalho, basicamente pessoal do Partido Socialista que não sabe o que diz ou até mora em muito curta. Basicamente, Pedro Nuno Santos, durante a campanha, acusou o Passos Coelho, por se é que eles acreditam. Foi o Passos Coelho acusado de ter aumentado o IVA de 21% para 23%. Foi acusado de ter feito cortes nos salários. Não é verdade, meus amigos. De verdade, é quem fez esse pacote de austeridade foi um gajo chamado José Sócrates. Aquilo que andava a comprar apartamentos em Paris, nem sabem quanto tinha isso. Percebem? Está aqui a notícia. Porque esse senhor, em setembro de 2010, num Conselho de Ministros extraordinário, aprovou para o Orçamento de 2011 a progressiva redução de salários na função pública e o aumento do IVA de 21% para 23%. E sim é que foi a austeridade. Não foi aquilo que o outro choriço veio fazer a seguir que teve que pagar as dívidas que o senhor Sócrates deixou. Pois é, por três vezes o PS deixou-nos na bancarrota. Não se esqueçam dessa merda. E o que mais me deixa fodido é que a imprensa vai embele-las e também vai na conversa que foi o Passos Coelho. Mas houve um jornalista que se lembrou. E muito bem. Vejam lá isto. Não foi Pedro Passos Coelho. Pois José Sócrates fez o maior pacote de austeridade do século XXI em Portugal. Com duas medidas brutais. Corte dos salários. Foi ele que os cortou e não o governo de Passos Coelho. Ao contrário da mentira que é permanentemente dita nas televisões e na comunicação social. Corte dos salários. E corte do poder de compra das pessoas com o aumento de 21% a 23% do IVA. Foi o pior e mais reconhecido. Para que pode dar a austeridade que este país conheceu. E andamos voltando a discutir ao contrário. O caso de Ricardo é agora vivo.